Esse é o conforto que você encontra no modelo Peugeot, com super motor 6 cilindros, 24 válvulas, 210 cavalos, haja pasta em origem. Esse é o novo Peugeot 607, lançamento mundial da Peugeot, simultaneamente lançado no Brasil, é um carro, olha, custo-benefício excepcional. Veja na categoria os preços, compare o que tem de opcional, pelo preço que nós vamos fazer aqui, que você vai vir aqui e a gente vai fazer, e você vai ver que você vai preferir o Peugeot 607. Aceita carros da Dona Troca, você tem vários planos e a tranquilidade de estar desculando com um carro que, ó, na Europa vende muito, todo mundo tem, assim, satisfação de ter um carro como esse. E fazer economia, vamos falar em economia agora. Vamos falar em economia, para quem quer gastar pouco com combustível, tá, um carro que faz 14,5 litros na cidade, 20,21 na estrada, a partir, é o 106, duas portas a partir de 14.990 reais. Perfeito, aí você tem a versão 206, tem 306, vamos para outro modelo, vamos falar de qual, daquele ali? 306, nós vamos falar desse verde agora, que é o 306 hatchback Soleil, 1.8, 16 válvulas, com vidro elétrico, trava elétrica, airbag duplo, completo, tá. Esse carro a partir de 25.170 reais. E se você, toda vez que para um 206 do seu lado, você fica paquerando e fala, eu vou trocar meu carro, faz o seguinte, traz o usado e sai com 206 da Peugeot Paris. 206, por que que é o carro mais vendido, Yuri? Por quê? Porque é o carro que você consegue a partir de 22.530 reais. Um carro que vem vários acessórios, depois se você quiser personalizar, tudo isso você encontra na Peugeot Paris, todas as versões do 206, do 306, enfim, quer trocar de carro, quer colocar um Peugeot na sua garagem, são dois endereços para você. Gastão Midigal, 741 em frente ao César de São Paulo, telefone daqui 3835 9292, lá em Guarulhos, Avenida Tiradentes, 777, telefone de lá 6441000, anotaram o telefone do Bom Negócio, Paris Peugeot. É isso aí. Obrigado.